Também como foi o caso de uma treta que já aconteceu envolvendo a mãe de uma ex-finalista da Fazenda que já gerou polêmica na pré-estreia e outra participante que já chegou chegando falando que não vai levar desaforo pra casa, tá? A gente fala de... Eita! Cariúcha e Jenny Miranda, olha só, não demorou pra que os primeiros barracos da Fazenda acontecessem, tá? E ainda mais com Jenny Miranda e Cariúcha, as duas protagonizaram a primeira treta, inclusive voltaram a se desentender, né? Dessa vez com as línguas um pouco mais afiadas, elas já tinham trocado algumas papinhas antes, não passou nem 24 horas ali desde a entrada da galera e elas já estavam quebrando tudo, tá? E olha só como a situação complicou. No dia, né? O dia acabou seguindo com as duas se desculpando, né? Comecinho ali, tudo bem. Mas elas seguiram falando mal uma da outra pelas costas, até que o bicho pegou e as duas voltaram a discutir, que é essa imagem que a gente tá vendo. Elas tinham tretado, pediram desculpas, só que aí uma ficou falando da outra pelas costas. E aí, meu amigo, chegou uma hora ali que uma ficou sabendo da outra, né? E olha só, abre aspas. Eu fiz com gosto e você comeu. Se fosse com mau gosto, tinha dado dor de barriga, mal agradecida, disse a Jenny. Por quê? Porque a Jenny, ela fez um bolo de aniversário pra Cariúcha, que era aniversário da Cariúcha, né? Elas se abraçaram, pediram desculpas, deram, deu feliz aniversário pra Cariúcha, né? Oi. Importante lembrar que essa briga começou, né? Porque a Cariúcha, do nada, no segundo dia, 5 da manhã, 6 da manhã, ah, hoje é meu aniversário. E ela começou a gritar, ah, é o meu aniversário. Super animada, né? Sim. E aí todo mundo começou a cumprimentar, só que tinha um monte de gente dormindo. E aí a Jenny saiu do quarto, aí já teve um climão, falou, pô, tem gente dormindo e tal. Foi, aí que começou o barraco, né? É, foi a primeira parte. Aí elas se desculparam, teve o bolo. E aí, texto que segue aí com você. É, e aí a Cariúcha rebateu, né? Porque a Jenny disse que fez o bolo de bom gosto, né? Que se fosse com mau gosto, tinha até dado dor de barriga, chamou a Cariúcha de mal agradecida, e aí a Cariúcha rebateu. Você fez isso, não é porque você é boazinha. Ou seja, ah, foi uma certa ingratidão ali, vai. Porque você começa a falar que é seu aniversário. A pessoa que você tava tretando faz um bolo pra você. E aí você, né, ainda dá com uma ingratidão. Foi uma certa ingratidão ali da Cariúcha, na minha opinião. E aí elas voltaram a trocar papas, depois que a Cariúcha não quis ouvir a história da Jenny, e pediu pra Jenny não sentar do lado dela. E aí acabou sobrando até pra Juju, todinho e pra Bia Miranda. Olha só, a Cariúcha, ela citou a treta familiar, né, que a Jenny tem com a Bia Miranda. Nem tua filha te quer, disparou aí a Cariúcha, que foi rebatida pela Jenny, né, dizendo que você está aqui pela Jojo todinho. Ou seja, uma tá usando o ponto fraco da outra. O que não é mentira, gente. Vamos ser muito franco aqui. Jenny Miranda queria muito entrar na fazenda desde a última temporada. Surgiram até aquelas informações de que ela não estava aceitando que a filha dela tinha sido chamada e ela não. E ela foi. Por conta da filha. Por conta da Gretchen. Por conta de tudo aquilo que a gente já falou aqui no programa várias vezes. Cariúcha arrumou muitas confusões com a Jojo todinho ao longo dos últimos meses. E isso garantiu uma vaga pra ela dentro do reality também. Então não adianta a gente ser hipócrita e falar, ah não, as duas sem carreiras brilhantes como influenciadoras digitais. Por que não? Elas entraram por conta das tretas delas aqui fora. Jenny por conta da treta com a filha. E a Cariúcha por conta da treta da Jojo todinho. Assim como o Lucas, ex da Jojo todinho, entrou graças a Jojo todinho. Então temos que ser muito francos nisso também, né, Gui? É, o Lucas no próprio anúncio dele tava falando, não se interessava por redes sociais, influencer, etc. E agora virou influencer. Exatamente. Então o Lucas entrou pela Jojo. Agora, assim, não tenho torcida, Daniel, pessoal de casa. Não tenho torcida. Mas a Cariúcha é a garota da laje. É a garota da laje. A interna garota da laje. Com certeza. Toda natural, bonita pra caramba. Assim, tudo bem que ela pesou um pouquinho ali falando que ela foi o primeiro meme da internet. É. Na minha opinião, o primeiro meme foi o Sanduíche Ixi. Com certeza. Lá com a Bianca Carvalho. Lá na Globo. É, lá na Globo Pernambuco. Que ela entrevistou a nutricionista e tinha o Sanduíche Ixi. Eu acho que aquele foi o primeiro meme. Mas, assim, Cariúcha foi um dos primeiros memes. Tem isso. Já a Jenny. A Jenny, sim, entrou pela filha. Entrou pelas polêmicas com a Gretchen. Mas, preciso dizer aqui. Não consegui estar no programa de estreia, né? Que logo depois, né? Da pré-estreia que a gente fez aqui, né? Estive nos comentários. Mas, preciso dizer que a Jenny, logo no programa, na pré-estreia, mostrou ao que ela veio, né? Quando ela deu aquela resposta, assim, bem direta. Falando sobre a Gretchen. Falando sobre a Bia. Acho que, assim, ainda que ela tenha entrado por conta delas, né? Porque, assim, não, concordo, né? Não tem uma carreira brilhante. Ninguém conhecia a Jenny antes. Mas, apesar disso, ela tá dando conteúdo, dando nome. Com certeza. Mas, assim, concordo que nessa briga, a Cariúcha foi ingrata. Porque não precisava gritar seis horas da manhã. Acho que concordo também que se ela tivesse feito... Se a Jenny tivesse feito o bolo de má vontade, com o mau gosto, ia dar dor de barriga. Eu também acho. Porque sempre acontece, né? Tudo que é de mau gosto, dá dor de barriga. Mão olhado, né? Então, acho, assim, que a Cariúcha perde um ponto aí, né? Mas gosto de briga. Gosto da confusão. Achei que pegaram pesado também. Mas... Gosto da confusão. Estamos aqui pra isso, né? Pô, e é o... É o segundo dia do programa, né? Então, já tá tendo tudo isso. Tá maravilhoso. E olha, tem uma... E que fique aí, né? Sem crise. Pelo amor de Deus. E menos de 48 horas de programa no ar, a gente já teve treta. A gente já teve pensamento de desistência. E a gente já teve até beijo na boca. Tá, tem tudo. Ó, a gente tá revisitando algumas imagens a respeito desse beijo. Pra trazer a noite aqui, 15 pra 7 da noite, no nosso Papo de TV. Então, já fica ligado aqui que a gente vai contar todos os detalhes pra você aí de casa. Porque não foi ao ar ainda. Então, a nossa equipe tá movimentando ali, buscando, resgatando essas imagens pra trazer pra você hoje à noite, tá? E é aquilo, né, Gui? A gente sempre fala. Eu tava conversando isso com o Italo de mais cedo. Me dá um pouco de medo. Sabe por quê? Porque todo reality que em menos de uma semana já acontece tanta coisa assim, A chance dessa maionese desandar ao longo dos próximos três meses, igual foi na última temporada com a Deolane, É, assim, é gigantesco, sabe? A porcentagem pra dar muito errado. Quando eu falo assim, gente, desandar, ah não, muita briga. Não é isso que eu tô falando. É desandar no sentido mais perigoso da coisa, como foi na temporada passada. Como a gente viu, né, todo aquele abuso que acabou acontecendo por parte de alguns piões lá dentro. E por conta da negligência, exatamente, por conta da negligência que a produção acabou tendo. Então quando começa a ir muito rápido, dá um certo medinho nisso daí, viu? Vou confessar pra você. Mas espero estar errado nessa suposição, tá? E é claro que todo desdobramento envolvendo a fazenda, você fica por dentro aqui no nosso Papo de TV em dois horários, tá? De segunda a sexta-feira, a partir da uma hora.